Oi gente, hoje eu vou gravar um vídeo contando e indicando pra vocês os meus 5 mangás shoujos preferidos. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês quais são os meus 5 mangás shoujos preferidos. Alguns deles tem animes e eu conheci através do anime, mas todos eles, né, obviamente, tem mangás. E eu já li o mangá de todos, alguns não completamente, alguns completamente, mas os que eu não li o mangá completamente, eu pelo menos já assisti o anime também. Eu vou falar aqui os títulos sem ordem de mais preferido pro menos preferido, porque todos são igualmente preferidos, tá? Não tem uma classificação, eu já li muito mangá shoujo na vida e daria até pra fazer uma segunda parte desse vídeo. Então, eu vou falar pra vocês aqui mais ou menos na ordem, mais ou menos, gente, sem certeza, tá? Mas vou tentar colocar na ordem que eu conheci, tá bom? Porque alguns eu conheci através do anime, então eu não li o mangá antes de ler o dos outros, mas eu conheci a história primeiro, espero que tenha dado pra vocês entenderem. O primeiro de todos, já começando aqui, não sei se foi realmente o primeiro, porque ele pode ter sido depois do segundo da lista, tá? Mas não importa, não faz diferença, vocês vão ver todos igualmente. Mas começando pelo primeiro, que é Lovely Complex, que pra quem não conhece, é um mangá de souso maravilhoso, sério, maravilhoso. Ele foi publicado aqui no Brasil pela Panini, já está concluidíssimo em 17 volumes, e ele foi originalmente publicado no Japão de 2001 a 2006, então já é um mangazinho antigo. E, assim, como foi com ele? Eu primeiro assisti o anime e depois eu me interessei muito pelo mangá. E, assim, assim que eu me interessei pelo mangá, a Panini falou, vamos publicar Lovely Complex aqui no Brasil, e eu imaginei, nossa, é um aviso divino. E foi, gente, sério, maravilhoso. Eu tô quase completando a minha coleção de mangá, se eu não me engano, falta 4 volumes ou 5. Na leitura, assim, eu tô um pouquinho atrasada, porque em questão de ler mangá é mais complicado pra mim, porque eu faço muitas coleções e eu tento sempre estar lendo ali um volumezinho de cada coleção por ano, pra não me esquecer da história, então eu não chego a ler vários volumes seguidos de um mesmo mangá. Mas, como eu já assisti o anime, eu posso contar um pouquinho da sinopse pra vocês. E é basicamente o seguinte, a gente tem duas pessoas, duas lindas pessoas que estão ainda na escola, que é a Risa Koizumi e o Atsushi Otani. O grande enredo da história é baseado no fato de que os dois têm uma diferença um pouquinho notável de altura, certo? Ela tem 1,72 e ele tem 1,56. Então a diferença de altura deles é bem grande, ele é baixinho e ela é bem alta, em comparação com as moças japonesas, porque eu tenho 1,74, então ela não é tão alta assim, ok? Eles são conhecidos na escola por Aohanshin Kyojin, que são uma dupla japonesa comediante, que é notável também pela diferença de altura, né? E a história começa quando os dois fazem uma aposta de quem vai conseguir arranjar o namorado primeiro e quem perder dá um prêmio pro outro. O fato é que eles vivem implicando, eles têm uma relação muito cão e gato, justamente pelo fato de que muita gente vê os dois como uma dupla e eles não gostam de ser vistos dessa forma, porque eles sentem vergonha, né? O Otani por se achar muito baixinho, pelo menos em comparação com a Risa, e a Risa também por se achar muito alta em comparação com o Otani, só que ao mesmo tempo eles estão muito próximos, eles têm o mesmo círculo de amizades e eles vivem juntos. É muito legal o mangá, é muito engraçado, tanto o mangá quanto o anime, os traços eles não são tão bonitos, assim, não é aquela característica de shoujo, aqueles traços todos, né, caprichados e tal. É um traço mais, assim, digamos, puxado pra comédia, é bem engraçado o mangá, é muito divertido de ler. O mangá, além de ter a comédia, também traz aquele negócio de não ligar pras aparências, né, que, tipo, não tem nada a ver, só porque ela é alta e ele é baixo, eles não podem ficar juntos. Quando eu fui assistir o anime, eu confesso que eu fiquei meio receosa, porque, assim, eu tenho esse problema também de altura. Eu sempre fui muito alta, normalmente eu era mais alta do que alguns dos garotos da minha sala, na época da escola, alguns eram da minha altura, no máximo. E quando eu era mais nova, né, quando eu era criança, isso era ainda mais acentuado. Então eu sempre tive meio que esse problema com a altura, e eu fiquei muito receosa quando eu fui assistir o anime, porque eu achei que eu não ia gostar do casal justamente por causa disso, mas eu percebi, mas o anime, na real, me fez perceber que isso é um grande besteiro, porque eles são maravilhosos juntos, e você nem percebe, assim, que tem uma diferença de altura. Quer dizer, você percebe, né, porque é bem óbvio, mas você não liga pra isso, é uma coisa que se torna irrelevante, e que é pra ser irrelevante mesmo. Então, é um anime muito legal, muito divertido, o casal é maravilhoso, e ainda tem essa quebra de padrões, né, que é muito importante e muito legal de mostrar, principalmente pra shoujos, que são pra meninas, né, um pouquinho mais novas. Então é muito legal, e eu recomendo muito pra todo mundo. O próximo mangá barra anime, porque esse aqui também tem anime, que eu tenho pra recomendar pra vocês é Kaichou A Meitsama, que eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas eu acho que sim. Ou também conhecido como Meitsama, porque ele também foi publicado aqui no Brasil. Ele foi publicado originalmente no Japão, de 2005 a 2013. E ele foi publicado aqui no Brasil faz um tempinho também, então eu acredito que tenha sido a partir de 2013 ou a partir de 2015. Eu acho que foi, tipo assim, logo que terminou no Japão, começaram a publicar aqui no Brasil, eu não tenho certeza, tá? Ele também foi publicado pela Panini, e ele tem um formatinho um pouquinho menor do que Love L Complex, ele é no formatinho pocket, enquanto Love L Complex é no formato maior. Meitsama eu tenho a coleção completa aqui em casa, eu já assisti todo o anime, e quanto aos mangás, eu estou na leitura mais ou menos na metade. Meitsama vai contar a história da Misaki, a Yuzawa e do Uzu Itakume. A Misaki é uma garota que ela é presidente do Grêmio Estudantil de uma escola, que até pouco tempo atrás era apenas para garotos, então o índice de meninas na escola ainda é muito baixo. E meio que uma das missões dela nisso é atrair mais garotas para o colégio. Ela quer que as meninas no colégio sejam mais, como eu posso dizer, presentes, ativas nos eventos do colégio, na parte administrativa, tanto que ela mesma se candidatou a presidente e venceu. Então ela tem toda essa autoridade na escola, ela é muito respeitada, talvez um pouco por medo, pelos alunos. Só que ela tem muito medo de que isso tudo vá por água abaixo se os alunos da escola descobrirem que ela trabalha em um meio de café. E o Uzu Itakume, aquele clichê do garoto mais popular da escola, que porém não liga muito para essa popularidade que tem, ele acaba descobrindo que ela trabalha nesse meio de café, e em vez de dedurar ela, né, espalhar para todo mundo na escola que ela tenha esse trabalho, que ela se veste de personagens, que ela trabalha naqueles cafés personalizados, ele começa a perseguir ela. Não é um stalker, tá, gente, mas ele casualmente aparece no trabalho dela de vez em quando. E eles acabam começando a se aproximar, mesmo que seja contra a vontade da Misaki, porque ela é muito receosa em relação a homens, porque o pai dela abandonou a família dela quando ela ainda era bem jovem. Então, ela não acredita muito nesse negócio de homens, e eu super entendo ela. Não que meu pai tenha me abandonado, tá, porque meu pai é maravilhoso. Mas, enfim, o mangá é bem divertido também. Talvez ele não tanto quanto o Lovely Complex, mas ele também é bem engraçado, porque o Uzu Ita não é muito expressivo, sabe? Você não consegue perceber muito o que ele tá sentindo. E apesar da Misaki ela ser bem durona, bem fechada em relação aos sentimentos dela, ele consegue irritar ela muito fácil, e é bem engraçada a relação dos dois. O mangá é muito bom, o anime também é muito bom. E é outro que eu acredito que o anime, assim como o Lovely Complex, né? Eu acredito que o anime não tenha adaptado todo o mangá, então eu não conheço o final da história ainda. Mas eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer. Eu soube, inclusive, que Made Sama teve o lançamento de um mangá extra, ou uma coisa assim, um capítulo extra, eu acho. Que a autora escreveu algum tempo atrás sobre a história, né? E foi muito fofo, se eu não me engano, eu já li. É, eu já li esse capítulo extra que foi escrito, e é muito fofo. Pra vocês verem, né, gente? Eu não terminei de ler o mangá, mas eu já li o capítulo. Eu já li o capítulo extra, mas tudo bem. Então, eu super indico pra todo mundo. Acredito que muita gente, inclusive, já conhece a Made Sama, porque ele é muito famoso. Em relação aos mangás, tá um pouquinho difícil de achar a coleção. A minha coleção, eu não garimpei ela, eu não comprei os volumes avulsos. Eu realmente comprei ela logo completa, porque eu sabia, já que tava muito difícil de achar. Tipo, naquela época eu comprei, acho que foi 2016, 2017. Eu já sabia que tava muito difícil de achar, então eu preferi comprar a coleção completa, quando eu achei ela bem conservada e por um preço legal. Então, eu recomendo, se vocês tiverem interesse em Made Sama, também fazer a mesma coisa. Porque é muito difícil a Panini relançar esses shoujos que foram publicados há muito tempo, né? E também eu acho complicado deles lançarem uma nova coleção. Talvez até aconteça, mas eu não sei se vale a pena esperar pra contar com a sorte, entendeu? O terceiro shoujo da lista é Hirunaka no Ryusei, que é talvez um dos mais recentes da lista. Ele foi publicado de 2011 a 2014. Ele tem apenas 13 volumes. Hirunaka no Ryusei eu conheci mesmo através do mangá, porque ele não tem anime, o que é muito triste. Mas em 2017 foi lançado um filme live... Mas em 2017 foi lançado um filme live... Que isso? Nunca ouvi falar. Mas em 2017 foi lançado um filme live action da história. Eu não assisti o filme ainda, mas eu acho que eu já vi alguns... Tipo, uns videozinhos do filme e parece ser bem legal também. Mas falando sobre o mangá, a história gira em torno de um triângulo amoroso entre três personagens. A principal é a Suzumi Osana. O segundo é o Daiki Mamura. E o terceiro é o Satsuki Shishio. Então, a história é basicamente o seguinte. A Suzumi acaba se mudando pra capital, porque o pai dela foi transferido de emprego. E ela vai morar com o tio dela. Ela era uma garota do interior. Então, ela ficou muito impressionada com aquela cidade grande. Ela não tinha muitos amigos também, porque ela era muito reservada, vamos dizer assim. E nisso, ela acaba conhecendo o Shishio. Que é um professor da escola onde ela vai estudar. E também um grande amigo do tio dela. E nisso, eles vão se aproximar bastante. Como eu disse, ela é uma pessoa meio reservada. Então, ela não tinha grandes amigos. E a aproximação com esse professor acaba sendo muito importante pra ela. Só que também, durante a escola, quando ela já tá estudando, ela conhece o Daiki Mamura. E, né? Como vocês já devem ter percebido, só por eu ter citado esses três personagens, o triângulo amoroso é entre esses três. Ela começa também a ficar muito amiga do Mamura. Eu já li o mangá completo desse, sim. Eu sei o final. Inclusive, também lançaram há pouco tempo. Não sei se há pouco tempo, mas eu sei que eu li. Um capítulo extra do mangá, né? Então, com o pós-fim da história. E eu já sei, né? Com quem ela fica no final. Inclusive, ela ficou com quem eu queria. E, meu Deus! Foi muito bom, sério. Eu fiquei muito feliz quando ela ficou com o personagem que eu realmente tipava ela. E eu não vou falar pra vocês quem é, porque eu não quero dar spoiler pra quem ainda não conhece. Mas é um mangá que eu super recomendo vocês lerem. Infelizmente, ele ainda não foi publicado aqui no Brasil. Ele só tem 13 volumes, gente. Por que as editoras não publicam? Não tem motivo. É um mangá curtinho e um mangá maravilhoso. Que, inclusive, também é muito famoso, se eu não me engano. Eu acho que bastante gente conhece Hiru Naka no Ryusei. E pra quem não conhece, por favor, se faça esse favor de conhecer. Porque é espetacular. O próximo mangá da lista é Dengeki Daisy. Que também, infelizmente, não foi publicado aqui no Brasil e nem tem anime. Dengeki Daisy, eu não cheguei a ler ele completo. Porque, na época que eu tava lendo, ele ainda tava sendo traduzido por Scans aqui no Brasil. Então, eu li até o capítulo que tinha sido traduzido. E depois disso, todo dia eu acessava o site pra saber se tinham traduzido mais algum capítulo. Mas não traduziram. Passaram-se meses. Todo dia eu acessava o site. Mas não tinham novas atualizações. E depois de um tempo eu acabei me perdendo da história, né? Não vi mais atualizações. E se tiveram mais atualizações depois, eu não lembrei de procurar. E nem lembro da história, assim, onde eu parei. Ou então, de detalhes específicos. Eu acredito que eu precisaria reler tudo pra poder me situar onde eu parei. Dengeki Daisy foi publicado de 2007 a 2014. É um mangá com apenas 16 volumes. Então, outro muito curto que poderia muito bem ser lançado aqui no Brasil. Onde ele foi lançado? Nos Estados Unidos, na Espanha. Ele teve muito sucesso. Então, eu acredito que aqui no Brasil seria a mesma coisa. Mas, infelizmente, né? As editoras não se manifestam. Tenho muita esperança de que isso aconteça. Porque é um mangá que eu gosto muito. E que eu, com certeza, sem dúvida alguma, teria na minha coleção. Ele foge muito do clichê dos shoujos. Tem uma história totalmente diferente de tudo que eu já achei em shoujos. Ele é muito bom. Não só pelo romance entre os personagens. Mas pelo enredo dele. Vou falar a sinopse pra vocês. Pra vocês terem uma noçãozinha de como é maravilhoso. A história gira em torno da Teru Kurebayashi. Que é a nossa protagonista. E do Tatsuko Kurosaki, que é o nosso outro protagonista. A Teru é uma órfã, né? O irmão dela morreu há alguns anos atrás, se eu não me engano. Ele estava com uma doença. E ele já sabia que ia morrer. Então, como ele sabia que ele ia ficar sozinho, né? Que ele era o último parente dela vivo. Ele deixou pra ela um celular. Onde ela poderia se comunicar com uma pessoa que ela não conhecia. Mas ele conhecia que é um cara chamado Daisy. Então, quando ela se sentisse sozinha, ela poderia falar com ele através de e-mails. E foi exatamente isso que ela fez. Quando ela ficou sozinha, né? Órfã. Ela começou a se comunicar com o Daisy. Porém, um dia, um belo dia. Ela está lá na escola dela jogando beisebol. E aí, ela acaba quebrando uma vidraça da escola. E o zelador da escola, que por acaso é o Kurosaki, acaba descobrindo que foi ela. E ele obriga ela a fazer a limpeza. E depois de um tempo, a gente descobre que o Kurosaki é bem mais do que o zelador da escola. E o plot da editora se desenvolve. E é muito interessante. Sério. Eu li os capítulos muito rápido. A Tero é muito, muito, muito engraçada. Gente, a Tero é maravilhosa. Ela chama o Kurosaki de Fique Careca, porque ele é loiro. E eu achei isso, assim, espetacular. Das expressões dela, tudo. A arte do mangá, ela é bem característica. Gente, não é que Daisy é um negócio, assim, mora no meu coração profundamente. Porque é maravilhoso. Se você não conhece ainda, você precisa conhecer imediatamente. O último mangá shoujo da lista é Kamisama Hajime Machita, ou Kamisama Kiss, como é conhecido nos Estados Unidos. E ele é um mangá maravilhoso, que tem anime e não foi publicado aqui no Brasil ainda. E isso é a minha maior indignação, gente. Porque o anime foi tão bom que tem duas temporadas. E pra vocês verem, shoujo é difícil. E a primeira temporada teve 13 episódios, a segunda teve 12, então ao todo aí nós temos 25 episódios. Não sei se, tipo assim, era uma temporada só e eles dividiram em duas, mas, né, o importante é que tem duas temporadas. É isso que interessa. Kamisama Hajime Machita foi lançado no Japão de 2008 a 2016 e foi finalizado com 25 volumes. Ele conta a história da Nanami Momozono, que é uma garota que, ela não é órfã, mas ela vive sozinha depois que o pai dela abandonou ela, jogou ela pra fora de casa, pra fugir das dívidas de jogo que ele tinha. E num belo dia, ela acaba salvando um homem de um ataque de cachorros. E nisso, quando esse homem descobre que ela tá sem teto, ele oferece pra ela a própria casa dele. E chegando na casa dele, ela descobre que, na verdade, aquilo é um templo. E lá dentro mora já uma pessoa, que é um garoto chamado Tomoi. Que, na verdade, é uma raposa. Eu sei, tá bem confuso. O Tomoi é o yokai de raposa. E ele é o servo do Mikagi, que é o cara que ofereceu a casa pra Nanami. Certo? Vocês estão compreendendo, estão entendendo? E quando o Mikagi ofereceu a casa pra ela, ele deu um beijo na testa dela. E, através desse beijo, ele transformou ela na nova divindade desse templo. Porém, o Tomoi não está ligado a ela. E pra ele servir a Nanami, eles têm que dar um beijo. É basicamente isso. E a história é gigantesca. Isso aqui que eu contei pra vocês, eu acho que acontece no primeiro episódio. Sério, é muito foda. Não tem outra palavra que eu... Eu sei que eu estou no YouTube, sei. Mas não tem outra palavra com que eu possa descrever esse anime. É muito foda. O mangá também é muito foda. Eu li o mangá todinho. Esse sim, é um mangá que eu finalizei. E já li, inclusive, também acho que um capítulo extra que foi lançado. Gente, vocês não acham? A galera vive lançando um capítulo extra. A história eu já li completa. E eu posso dizer com todas as letras que ela começa maravilhosa. O meio dela é maravilhosa. E o final dela é igualmente maravilhoso. Então é uma história que ela não perde o ritmo. A todo momento, todo capítulo dela é interessante. E eu amei tudo. Sério, é maravilhoso. Quem não leu ainda, por favor, se faça esse favor. E aproveite, me faça o favor também de ir lá no site da Panini ou da JBC. Qualquer site, qualquer editor. E implorar pra eles trazerem Kami-sama, Hajime, Machida. Porque eu preciso ter na minha coleção. O romance desse mangá é, assim, animal. Ele é uma coisa, assim, que não tem como não gostar, entendeu? Se você não gostar da Nanami com Tomoe, você tem sérios problemas. Você é uma pessoa doente. E, além de tudo, é um mangá super divertido também. Eu acho que todos esses shoujos que eu citei agora têm um pouco de comédia. São divertidos de ler. São engraçados. Você chega realmente a rir lendo eles. E alguns deles que têm animes também são animes muito bons. Então, eu recomendo tudo. Mangá, anime, tudo que tiver pra vocês verem. Até o filme de live action do Hiru Naka no Ryusei, que eu nem assisti. Eu também recomendo. Inclusive, é uma das coisas que eu preciso fazer na minha vida. É assistir a este filme. Vou fazer, tá? Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado das recomendações de mangá shoujos. E eu espero que eu tenha conseguido fazer vocês se interessarem em ler eles. Ou então, em assistir os que têm anime, né? Se vocês gostarem, deem um joinha e se inscrevam aqui no canal. Se tudo der certo, eu trago uma parte 2 desse vídeo com 5 novas indicações de mangá shoujos que eu gosto muito. Obrigada por assistirem até aqui e tchau!